E aí pessoal, beleza? Aqui o Pedro Número Zero e este é o RetroGames.br 3.0. Bom, hoje é só um vlogzinho rápido explicando qual é a situação, porque cadê as lives, o que houve? Por que está botando isso aqui? O que aconteceu? Bueno, resumindo a história para não se alongar muito, não entristecer o pessoal. Tínhamos, quem recorda, do início de 2009, lá de dezembro, não, janeiro de 2019, até mais ou menos final de abril, maio de 2019, eu fiquei sem o meu notebook. Ele queimou, fritou a placa-mãe, perdi, o que eu tinha que fazer? Bom, não deixar o canal parado, para não deixar o canal parado, eu estava investindo nas FullView Lives. Quem não lembra, FullView Live consistia em eu abrir a live de um parceiro, o OBS ajustadinho ali, e eu transmitia, eu replicava o conteúdo de um parceiro como forma de divulgação para o pessoal conhecer o conteúdo dele. Aquele que eu visualizava, ele ganhava as horas, quem me visualizava, conhecia o canal do parceiro. Depois, bem, teve algumas, três FullView Lives, não vou dizer quais são os canais, porque não foi culpa deles. E como eles eram monetizados, apareciam alguns anúncios, algumas propagandas, alguns sons que não poderiam ser vinculados ao meu canal. Então, o que aconteceu? Depois de quase um ano, pá! Apareceu uma notificação de direitos autorais e a remoção dos vídeos, e apareceu o primeiro Strike! Strike One! Lembrando que quem tomar três, já é óbvio, caiu a casa. Então, o que vai acontecer? A minha punição por ter tomado esse meu primeiro Strike, é 90 dias sem live stream. Eu posso continuar postando vídeos gravados, eu tenho acesso a comentários, o meu canal continua monetizado, a comunidade do canal ainda está aberta, enfim. Só o que eu perdi foi a questão das lives, eu não posso fazer transmissões ao vivo. O que era, na verdade, a principal coisa bacana do canal, poder fazer a live inteira de comunidade. Bom, o que eu vou fazer? Eu entrei em contato com a empresa, a Monday, não sei nas quantas lá, que era detentora dos direitos dos três vídeos que pedem direitos, e mandei para eles, por favor, eu preciso das lives, porque a fonte de monetizar o canal principal é as lives, né, dos superchats, pessoal que dá superstickers e tudo mais, pessoal ajuda bastante, a retenção da live é infinitamente maior do que dos vídeos gravados. Não foi minha culpa a veiculação daquele anúncio, porque ele estava dentro de um canal terceiro que eu estava divulgando, trabalho com divulgação dos parcerais, bom, contei toda a história triste, não menti nada nisso, contei toda a história triste, pois bem, deu mais um dia e eles mandaram um e-mail. Ok, entendemos a situação e vamos entrar em contato com o YouTube para remover o strike. Bom, fiquei feliz, mas até agora nada. Então, enquanto o YouTube não se movimentar, estou bloqueado para lives, beleza? Não. Esperar que até sábado, 14 de março, já esteja a situação resolvida, beleza, pessoal? Se não, esperaremos até junho para fazer live stream, vamos investindo, vamos estudando, fazendo vídeos gravados, enfim, vamos ver o que o canal nos oferece. Beleza, pessoal, temos uma infinidade de jogos para jogar, tempo a gente vai ter para fazer nesse intervalo, nos horários que eu faria live, vou começar a fazer um conteúdo gravadinho até a situação normalizável. Agradeço quem assistiu até aqui. Eu quero o seu likezinho, muito importante. vamos começar uma nova caminhada no canal aqui, né? Enquanto as lives não voltam, vamos ver vídeos gravados mesmo. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho